É uma fatura que todos estamos a pagar em mais de 200 páginas. Um jornalista e uma jurista juntaram-se para fazer um levantamento da má despesa pública. Exemplos de gastos excessivos e às vezes sem explicação à primeira vista. Ora vejamos, um site que custou aos contribuintes portugueses 600 mil euros, autarcas entrevistados por 6 mil euros ou relógios de ouro de quase 32 mil euros para oferecer aos funcionários da Câmara de Almada. Esta é matéria de facto, é encontrada no domínio público, mas os autores garantem que há uma rúbrica no orçamento do Estado difícil de desvendar. Já tentamos perceber, enquanto cidadãos, em detalhe o orçamento da Presidência da República, já estabelecemos contactos, mas até hoje nunca tivemos resposta. Quem vai ao site da Presidência encontra cinco relatórios sobre a eficiência energética do Palácio do Belém. Não encontra um orçamento detalhado. E neste tipo de situação temos a convicção de que o facto de essa informação não estar despenalizada não é por acaso, deliberadamente, essa informação, tanto na Presidência da República como noutras instituições, não é partilhada. O problema de Portugal até nem são as leis, essas existem. O problema mesmo é cumprir. Mas nós sempre tivemos acesso a obras disparatadas, sempre tivemos acesso a festas, sempre tivemos acesso a regalias de gestores públicos, a nomeações de famílias, de familiares, por exemplo, que sob o ponto de vista pode ser legal, mas moralmente não pode ser. Nós temos que perceber que nós todos, nós portugueses todos, e tenho que começar pela classe política, que há um dever acrescido de competência e rigor na gestão da coisa pública. Havia aqui um acordo tácito em que qualquer obra pública podia derrapar, e havia aqui uma indústria da inauguração, uma indústria da oferta, tudo se podia oferecer, oferecia-se festas, oferecia-se inaugurações, oferecia-se brindas, ofereciam-se prendas de vários tipos e várias categorias. Essa indústria da inauguração e das prendas, neste momento, está um pouco suspensa. Vamos ver agora nas eleições. O que aconteceu neste momento é que chegámos ao fim do baú, raspou-se o baú e não havia lá nada. Uma conta de telemóvel de 765 mil euros em apenas dois anos, assinaturas do Financial Times no valor de 15 mil euros, tudo faturas do Banco de Portugal. Foram uma escultura para oeiras de mais de um milhão de euros. Exemplos de má despesa pública que saíram do online para o papel e que continuam a ser desvendados no blog que deu origem ao livro. Mais, a quebra muito significativa do consumo interno foi também menosprezada em todos os aspectos, inclusive nos aspectos dos impostos, apesar de todos os avisos nesse sentido. Porquê? Porque isto é, em grande parte, um programa de laboratório. Quando as pessoas dizem que é um programa ideológico, também tem componentes ideológicas. Não é que também tem componentes ideológicas, mas é um programa de laboratório que é como se isto fosse um jogo mais ou menos de peças. Quer dizer, eu pego nesta peça e tenho aquele efeito. Eu tiro esta peça e tenho aquele efeito. E este jogo de peças é, em grande parte, um jogo abstrato. Porque a realidade é não só muito mais complexa, quer dizer, uma realidade, quer dizer, a realidade tem muito ruído. E a realidade portuguesa tem uma espécie de ruído que devia ter sido ouvido e que as pessoas mais experimentadas na economia, na sociedade, e acima de tudo aquelas pessoas que não têm interesse, porque há aqui muita argumentação de interesse, porque há muita gente sata da contente para o trabalho ser mais barato. Agora a troika não quer saber da economia portuguesa para nada. A troika quer saber dos números do déficit. E por isso nós também não podemos olhar para o programa da troika sem ter também uma perspectiva nacional. Ou seja, a troika olha e quer é que o déficit seja cumprido. Porque isso é um instrumento pedagógico que mostra a excelência de um programa. Em muitos aspectos experimental... Mas isso tem consequências, Sr. Presidente. Tem consequências. É por isso que eu acho um bocado absurdo dizer-se que está tudo a correr bem e depois quase tudo corre mal. O desemprego é um problema gravíssimo. Não é um problema menor. Algum desemprego iria haver. Algum desemprego já vem do governo Sócrates. Quer dizer, não tenho dúvida nenhuma que o desemprego iria crescer. Mas não admito que me digam que há uma surpresa sobre o crescimento do desemprego.